Estamos no exercício 36, onde nos perguntam qual é a área em unidades ao quadrado do trapézio representado abaixo. Ao olharmos para aqui, perguntamos imediatamente, conhece a fórmula para calcular a área de um trapézio? Isso pode gerar alguma confusão, mas pensem assim, podem dividir o trapézio num retângulo e num triângulo. Se traçarmos uma reta aqui, dividimos o trapézio num retângulo e num triângulo. Se soubermos as dimensões de cada um deles, também sabemos a área e, dessa forma, saberemos a área total. Vejamos, qual é a medida deste lado? Vamos de zero até que x é igual a 8. Decido o ponto x igual a 8, y igual a 5. Portanto, este comprimento é 8. Depois, se formos de x igual a 8 até x igual a 12, que distância temos de percorrer? É 4. Assim, isto é igual a 4 e isto é igual a 8. Muito bem. E qual é a altura deste retângulo? Vamos ver. y igual a zero até y igual a 5. Portanto, mede 5. Como é evidente, este lado também mede 5. Já está. Já podemos determinar a área. A área do retângulo é 8 vezes 5, que é 40. A área deste triângulo é 5 vezes 4, vezes 1 meio. Se não incluíssemos este 1 meio, estaríamos a determinar a área deste retângulo. 5 vezes 4 é 20, vezes 1 meio é 10. Assim, a área de ambas as figuras combinadas é 10 mais 40, ou seja, 50. Muito bem. 37. A figura abaixo é um quadrado que tem no seu interior 4 paralelogramos congruentes. Parece-me interessante. Qual é a área em unidades ao quadrado da parte sombreada? A parte sombreada corresponde a todo o quadrado, menos a área dos paralelogramos. A parte do quadrado é fácil, é 12. Bom, a altura é 12. E uma vez que se trata de um quadrado, a largura também terá de ser 12. Deste modo, a área total do quadrado é 144. E agora temos de determinar a área. Se soubermos a área de um dos paralelogramos, saberemos a área de todos eles, uma vez que são todos congruentes. Vamos lá ver se conseguimos determinar a área de um dos paralelogramos. Existe uma fórmula para determinar a área de um paralelogramo. É base vezes a altura. E essa informação é-nos dada. Mas vou mostrar-vos que o é de facto. Pode não vos parecer óbvio. Vou tentar desenhar. Vou usar as linhas... Não, não é isto. Aqui temos um lado, vai assim, a direito, depois desce, assim... Está bom. Se olharmos para este paralelogramo, dizem-nos que a altura é 3. Esta altura é 3. Sei que é a altura porque nos dizem que este ângulo é de 90 graus. Também sabemos que a base é 5. E eu disse-vos que a área de um paralelogramo é igual a base vezes a altura. Ou seja, é 15. Mas não têm de acreditar em mim. Isto deve fazer-vos sentido. Para que percebam isto intuitivamente, imaginem que cortávamos esta parte do paralelogramo. Imaginem que o cortávamos por aqui e que passávamos para aqui. Imaginem que cortávamos isto e passávamos para aqui. Então, o paralelogramo ficaria qualquer coisa deste género. Teríamos a parte que não cortámos, certo? Depois, deslocávamos a parte cortada para aqui. E agora, as dimensões seriam estas. A base seria 5 e a altura 3. A área deste retângulo é 15. Portanto, não há qualquer motivo para dizermos que esta área é diferente desta. Limitámonos a dispor as partes de forma diferente. Por isso é que a área de um paralelogramo é igual a base vezes a altura. A área de cada um destes paralelogramos é 15. Significa que a área de todos combinados é 15 vezes 4, que é igual a 60. 144 menos 60 é igual a 84. É a opção B. Exercício 38. Qual é a área em metros quadrados do trapézio apresentado abaixo? Para determinarmos a área, podemos compor o trapézio. Dividimos-o neste retângulo e nestes triângulos. Para calcularmos a área deste retângulo, temos de conhecer a altura. Temos de saber qual é a altura. Na verdade, também precisamos dessa informação para determinar a área dos triângulos. Então, que altura é esta? Sabemos que esta distância é 6. Trata-se de um retângulo. Esta distância é 6. Se esta distância é 6 e estas são ambas 5, quer dizer que estes dois triângulos são congruentes. Este lado é igual a este. E este é igual a este. Também podemos dizer que este ângulo é igual a este. Bom, mas quais são estas? Vou usar outra cor. Qual é o comprimento destes dois lados verdes? Chamemos-lhes x. Sabemos que se somarmos x mais 6 mais x dá 12. A parte de cima toda. Talvez conseguissem fazer esta conta de cabeça. Se este é igual a 6 e estes dois são iguais, então cada um deles terá de ser igual a 3. Agora podemos usar esta informação para determinar esta altura. Vamos desenhar este triângulo aqui. Este lado mede 3, este mede 5 e este é incógnita, o A. Como já devem ter percebido, vamos usar o teorema de Pitágoras. Este é um triângulo retângulo, muito típico. Portanto, talvez já tenham percebido qual é a medida de A. No entanto, vamos calculá-la. Sabemos que A² mais 3² é igual à hipotenusa ao quadrado. O lado oposto ao ângulo de 90 graus. Isto é igual a 25. 5² é 25. A² mais 9 é igual a 25. A² é igual a 16 e A é igual a 4. A é igual a 4. Agora já podemos calcular a área. Qual é a área do retângulo? 6 vezes 4 é 24. E qual é a área de cada um dos triângulos? 3 vezes 4 vezes 1 meio. 3 vezes 4 é 12. Vezes 1 meio é 6. A área deste triângulo é 6. E a deste também. 6 mais 24 mais 6 é igual a 36. B. Exercício 39. Qual é a área em centímetros quadrados do triângulo representado abaixo? Interessante. Estamos perante um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. Podemos até dizer que, como estes dois triângulos são simétricos, podemos dizer que isto é igual a isto. O que resulta na fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero. Mas vamos calculá-la. Este lado mede 5. E este também. Se este lado mede 5 e este mede 10, quanto mede este? Chamemos-lhe x. Usamos o trema de Pitágoras. Este lado é hipotenusa. Agora, x² mais 5² mais 25 é igual à hipotenusa ao quadrado. É igual a 100. x² é igual a 100 menos 25, que é 75. x é igual à raiz quadrada de 75. 75 é 25 vezes 3. Portanto, isto é igual à raiz quadrada de 25 vezes 3, que é igual à raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 3, ou seja, 5 vezes a raiz quadrada de 3. Então, x é igual a 5 raiz quadrada de 3. Agora, vejamos qual é a área deste triângulo do lado direito. A base é 5. A altura, 5 raiz quadrada de 3. Portanto, fica 1 meio vezes a base, 5 vezes a altura, 5 raiz quadrada de 3. Quanto é que isso dá? 5 vezes 5, que é 25, raiz quadrada de 3 sobre 2. Essa é a área deste triângulo. Este terá exatamente a mesma área. São triângulos congruentes. A área da figura é, então, isto vezes 2. 2 vezes isto é igual a 25 raiz quadrada de 3. A resposta certa é a opção B. Próximo exercício. Exercício 40. Os perímetros de 2 quadrados estão numa razão de 4 para 9. Qual é a razão entre as áreas dos 2 quadrados? Vamos desenhar 2 quadrados. Aqui temos um quadrado e agora vamos desenhar o outro. Cá está o outro. Agora, designemos os lados deste quadrado por x e os lados deste por y. Sabemos que os perímetros dos 2 quadrados estão numa razão de 4 para 9. O perímetro do primeiro quadrado é 4x, certo? x mais x, mais x, mais x. O perímetro do primeiro quadrado é 4x. O perímetro do segundo quadrado é 4y. Esta é a razão do perímetro do primeiro quadrado sobre o perímetro do segundo. E isto é igual a 4 para 9. Isto é igual a 4 para 9. Perguntam-nos, qual é a razão entre as áreas dos 2 quadrados? Querem que calculemos? A área do primeiro quadrado é x ao quadrado, certo? Base vezes altura, x vezes x. E a área do segundo quadrado é y vezes y. Querem que calculemos isto, certo? x ao quadrado sobre y ao quadrado é o mesmo que x sobre y ao quadrado. Se conseguirmos determinar quanto é x sobre y, podemos elevar isto ao quadrado e obtemos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Vamos lá tentar fazer isso. Dão-nos isto, vejamos. Se dividirmos... Bom, isto simplifica, certo? 4 sobre 4, a razão de x sobre y é igual a 4 sobre 9, certo? x sobre y é igual a 4 sobre 9. Vamos substituir aqui. x ao quadrado sobre y ao quadrado é igual a x sobre y ao quadrado, que é igual a 4 nonos ao quadrado. Ou seja, 16 sobre 81. A razão das áreas dos dois quadrados é igual a 16 para 81. Opção D. Talvez ainda consigamos fazer mais um exercício. Ah, não. Já ultrapassei os 10 minutos. Vou parar por aqui. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.